Olá, senhoras e senhores, eu quero agradecer com esse convite em Radeiro. Senhoras e senhores, eu quero agradecer com esse convite em Radeiro. Que aqui está aqui. Salve-se. Agradeço. Então, a senhora. Dá-me lá. Um prédio é aquele convite em Radeiro. Se eu to para ele, eu vou lá. Não dá-me ver o início, mas eu estou aqui. Eu vou lá. Eu vou lá, eu quero falar no 5 anos de idade em Radeiro. Eu estou com os meus filhos. Eu quero agradecer. Eu vou lá. Ele quer dizer que ela gostaria que vocês gostaram de ouvir. o manifesto e o que é que eles vão dizer o manifesto based on that a 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 Sometimes, people have the answers. People take great pride in high problems as opposed to economic conditions. So, we are here to listen to people. Understand their pain points. And ultimately, make modifications in manifesto. To basically include voices of the people. It's a open process. It's a good process. I think that there is a statement that I have to say. I can't tell people that I have to say, 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 My business is not good enough, but it is a good start. Eu sou a social media no que eu queria, eu me talk to the women, especially students, small companies, e, from my viewpoint, eu sou a focus em dia, 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 E aí Next one, I got my masters in physics. What of you guys have thought about this? We can't. You guys are wrong. Why? Because the future is so expensive. I don't understand. We have prioritized education which is good. But privatization has really taken us up politically. So, when I was in Chicago, I was in Chicago. So, when I was in Chicago, I was in Chicago. This is about our education. Gujarat, I think, I'm not going to go partly because Gujaratis don't focus on it. It is nice to take pride in your own that way. But there is nothing wrong with the other side of it. So, when Gujarati is not in English, then there is no school. They are not in English. They are not in English. They are not in English. They are in English. They are in English. They are not in English. We have to focus on education as it is. Similarly, how? Simulamente, eu falei, agora, importante question. Mainly porque eu quero pensar em o que é o que é o que é o que é. A gente já tem uma ideia sobre o que é o que é o que é. Nós estamos no ponto de fazer o que é o que é o que é o que é. Porque nós temos que fazer o que é. Eu acredito que o Gujaratismo é possível. E eu também acredito que o Gujaratismo é possível. Os pais foram muito claros sobre o tipo de país que eles queriam. Incluído, o que é o que é? 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 Obrigado por assistir. E eu posso assurar você, que o Pudrasco é o governo do Pudrasco, eu vou estar lá para que as coisas sejam fechadas. Eu vou ter a minha moral, a autoridade, com a dizer que nós vamos fazer isso e nós vamos fazer isso. E eu vou estar lá para forçar as pessoas que podem dizer que você não pode falar sobre isso. E eu vou estar lá para o Pudrasco. E eu vou estar lá para o Pudrasco, eu vou estar lá para o Pudrasco. E eu vou estar lá para o Pudrasco. Eu vou estar lá para o Pudrasco. Então, eu acho que é importante que eu vou estar lá para o Pudrasco. Eu vou estar lá para o Pudrasco. Eu vou estar lá para o Pudrasco.